O comércio diversificado de Cianorte é gigantesco. Depois da Black Friday, que está acabando esse mês, vem uma data muito importante para o comércio, que é o Natal. Além das lojas estarem enfeitadas com grandes ofertas, também tem a questão de geração de novos empregos. Data importante é a Black Friday e também o Natal que está chegando. Com certeza é uma data super importante o Natal, mas antes do Natal, Nelson, o que vale a pena é eu sentir esse Black. Esse Black é sucesso total, principalmente Cianorte e região. E nós estamos preparados aqui na Móveis São Carlos, sabe por quê? Porque é 38 anos de Móveis São Carlos em Cianorte. E o Natalzão está chegando, muita coisa boa na promoção, e além da promoção nós contratamos funcionários também, por quê? Para melhor atender e também deixar o cliente tranquilo aqui dentro da loja, com muita coisa boa na promoção e muita oferta, com certeza. E que venha um Natal maravilhoso. Com certeza, que venha um Natal maravilhoso, um Natal especial, um Natal em família. E aqui é o seguinte, na nossa loja, principalmente na Móveis São Carlos, aqui comprando ou não, nós temos um carinho especial por todos. Importante essa oportunidade que você está tendo aqui nessa empresa. Sim, sim, é uma oportunidade, é uma experiência nova na minha vida, né? O que eu estou gostando, eu estou confiando na equipe da São Carlos, está sendo bem amigável, está me ensinando tudo o que eu estou precisando na minha vida, né? Nessa nova fase, nessa experiência, está sendo muito boa para mim. O Natal ajuda muito. Vixe Maria, ajuda. A loja está toda enfeitada, né? Que a gente está preparando, esperando o Natal para receber os nossos clientes aí da São Carlos, né? Altino, fala para nós um pouco da expectativa de vendas da sua loja para o Natal agora e também do grande volume de clientes que vocês devem atender. A expectativa é a melhor possível, né? A gente tem a expectativa de atender bastante gente, o pessoal aí recebendo o décimo terceiro, o pessoal geralmente, final do ano, gosta de trocar móveis aí para casa, né? É um roupeiro bacana, um conjunto de mesa estofado. Então, a expectativa da gente aí são as melhores, com certeza. E nós também estamos com a equipe reforçada, um quadro bem completo, né? Tanto aqui dentro da loja, no chão de loja, como montadores também, que a gente não terceiriza. A gente tem aí os colaboradores próprios da empresa.